Qual seria o melhor adoçante para você que é diabético ou para você que tem problemas de sobrepeso e obesidade? Para você que tem os dois problemas, afinal de contas 90% dos diabéticos são tipo 2 e tem também problema de sobrepeso e obesidade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, eu quero te mostrar, na verdade, não só um, mas dois adoçantes que você pode usar sem medo e te mostrar também os estudos que comprovam que eles são seguros e saudáveis, tanto para o diabético, tanto para quem quer emagrecer também de forma saudável. Para você que não me conhece, o meu nome é Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui pela internet, voltado para a saúde do diabético, do pré-diabético, do obeso, do hipertenso. Para você que tem problema de gordura no fígado, todas essas doenças ligadas ao que eu chamo de resistência à insulina, que nada mais é do que a inflamação do seu corpo. Então dá logo aquele like no vídeo, subscreva no canal, aqui sempre tem vídeos e lives aqui nesse canal, estou também lá no Instagram e no Facebook e sem perder tempo, vamos direto ao ponto, vamos falar sobre esse assunto importante de adoçantes, afinal de contas é uma das maiores dúvidas de quem é diabético e participa aqui nas lives comigo e também dos meus alunos, inclusive os meus alunos do curso online Diabetes Controlada, que um pouquinho adiante eu vou falar mais sobre ele. Então pega aquele caderno, pega a caneta e anota isso aqui, você vai gostar muito desse vídeo, eu tenho certeza disso, então sem mais perda de tempo, vamos direto a esse conteúdo aqui. Então, com a contagem de açúcar bem baixa, praticamente nenhuma caloria, os adoçantes artificiais, de uma forma geral, eles podem parecer realmente a solução para quem é diabético. Eu costumo dizer que qualquer adoçante é melhor que açúcar, mas você tem que tomar cuidado com o tipo de adoçante que você está usando aqui na sua cozinha, porque algumas vezes estimula hormônios que aumentam a vontade de comer carboidratos. Então se você deseja controlar, prevenir o diabetes ou emagrecer, você precisa saber que tipo de adoçante você está usando, que tipo de adoçante você pode escolher, porque a quantidade aí no mercado é imensa. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que existem alternativas de açúcar que você pode com certeza escolher. Então eu quero falar primeiramente sobre a estévia. O que é a estévia? A estévia é um adoçante de baixa caloria que possui propriedades antioxidantes e antidiabéticas. Ela já foi aprovada há um bom tempo pela FDA, que é um órgão mais respeitado lá dos Estados Unidos, ao contrário dos adoçantes artificiais e do próprio açúcar, a estévia pode suprimir os níveis de glicose no sangue e aumentar de forma significativa a tolerância à sua glicose. E não é um adoçante artificial, tecnicamente falando, vem de uma planta. Ele é feito das folhas da planta estévia. A estévia também tem a capacidade de... Olha só isso, é importante anotar isso aqui, aumentar a produção de insulina para o seu pâncreas, aumentar o efeito da insulina nas membranas da célula, facilitando a entrada da glicose, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e combater essa mecânica do diabetes tipo 2 e as complicações também. Então você pode encontrar aí marcas de estévia diversas no mercado, né? Tem pura, cristais, erva doce, trúvia e outras marcas. Então, embora ela seja natural, existem várias marcas que são altamente processadas. Você tem que tomar cuidado, você tem que olhar no rótulo. Eu vou dar um exemplo aqui. O trúvia, né? Ele passa por cerca de 40 etapas de processamento antes dele estar pronto para ser vendido. Então é importante olhar o rótulo e escolher uma estévia a mais pura possível. Ou até plantar a plantinha mesmo, a folhinha da estévia. Tem vários estudos aí que estão sendo feitos para ver o impacto dessas estévias industriais no organismo. Então a melhor maneira de você consumir a estévia é realmente cultivar a plantinha e usar as folhas inteiras para você poder adoçar os alimentos que você gosta, né? Então é muito importante você entender que a estévia é uma adoçante natural. O nome da planta é estévia rebaldiana. E é considerado uma adoçante que não tem nenhum nutriente. O que significa isso? Que ele tem pouca ou nenhuma caloria e não tem praticamente nada de carboidrato. Vou te mostrar um estudo na tela agora. Dois estudos, na verdade. Um estudo feito com animais, em ratos, e outro feito em humanos. Então, ao contrário do açúcar comum, esses dois estudos, tanto em animais quanto em humanos, eles mostram que a estévia pode ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue. E a estévia está disponível na forma líquida ou em pó e pode ser usada para adoçar tudo. Desde bebidas até sobremesas, de preferência de baixo carboidrato. No entanto, por ela ser muito mais doce do que o açúcar, do que o açúcar comum, as receitas vão exigir pequenas quantidades de estévia para ter o mesmo sabor e a mesma doçura do açúcar. Então, para cada xícara, ou seja, 200 gramas de açúcar puro, apenas uma colherzinha de chá, 4 gramas de estévia é que para aí na doçura. Então, resumindo, a estévia é um adoçante derivado da planta estévia reubadianda, que contém pouco ou nenhum, praticamente nenhum carboidrato. Agora, eu quero te dar uma opção para quem quer fazer receitas de forno e fogão, de baixo carboidrato, low carb, ou para quem sente aquele sabor amargo da estévia. Tem pessoas que sentem e não gostam mesmo. É o eritritol. O eritritol é um tipo de álcool de açúcar, é uma classe de composto natural que estimula os receptores de sabor doce aqui na sua língua. Olha que interessante, né? E imita o sabor do açúcar. Então, é cerca de 80% da doçura do açúcar e contém apenas 5% das calorias, ou seja, com apenas 0,2 calorias por grama de eritritol. Eu vou colocar agora um estudo na tela bem interessante aqui. Olha que interessante. Esse estudo aqui, ele mostra que o eritritol, ele reduz a absorção de glicose no intestino delgado, que ele aumenta a captação muscular de glicose, que ele melhora as atividades das enzimas metabólicas da glicose e que ele aumenta a expressão de genes em ratos diabéticos tipo 2. Além disso, devido ao seu menor peso molecular, né? Normalmente, o eritritol não causa problemas digestivos, que estão associados a outros tipos de álcool e de açúcar. E eu vou falar em outro vídeo, tá? O eritritol, ele é usado muito na panificação, na culinária, e ele pode ser substituído, ser uma opção para substituir o açúcar em uma ampla variedade de receitas. Então, é importante você ter em mente que ele tende a ter uma sensação muito refrescante na boca, e ele não dissolve tão bem quanto o açúcar. E isso pode deixar alguns alimentos, algumas receitas, com textura levemente arenosa, né? Então, eu falei aqui sobre a stevia, que é o melhor, sem dúvida, o mais seguro, de preferência, o mais natural possível, a própria plantinha. E dê a opção do eritritol para você que quer fazer receitas. Qualquer um dos dois, você encontra em várias casas de produtos naturais. Ou a própria Google aqui, dá um Google aqui, que você pode comprar pela internet, sem medo. Como eu sempre falo, qualquer adoçante é melhor do que o açúcar, nas suas variadas formas, seja glicose, frutose, seja na forma também salgada, na forma do trigo, derivados de trigo e cereais. Tudo isso causa, piora quem tem diabetes, pode facilitar o surgimento da diabetes, causa sobrepeso, obesidade, te obriga a usar altas doses de medicação. Então, usar o adoçante pode ser uma saída muito boa. No caso, a stevia e o eritritol, são aí as duas opções que eu coloquei. A stevia é a número 1. Se você puder usar a stevia, use ela, tá? Use sem medo. E eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo. Qual desses adoçantes que você usa? Eritritol, stevia, algum tipo diferente de adoçante? Compartilhe aqui comigo, coloca aqui nos comentários, que eu vou querer saber com mais detalhes. E essa aula aqui é uma das aulas que eu dou no meu curso online Diabetes Controlada. Esse curso já ajudou mais de 80 mil alunos. Desde 2015, eu saí do consultório médico, com experiência de mais de 10 anos aí, tratando diabéticos, tratando obesos, clínicas de estética de emagrecimento, eu já trabalhei também, que eu não via nenhuma saída naquela proposta, né? De você simplesmente passar remédio para diabético e passar uma dieta repleta de carboidratos. A diabetes é uma doença, principalmente, ela tem vários fatores, mas é tipo 2, ela é muito mais nutricional do que qualquer outra coisa. Ou seja, adotar uma alimentação de baixo carboidrato é importante. E no curso online Diabetes Controlada, você vai aprender em um mês tudo que você precisa saber para controlar a sua diabetes, tá certo? E também, alguns suplementos que são importantes, como aqui, ó, o Multicalcio, né? Um suplemento da marca Dr. Rocha, que contém magnésio, cálcio, vitamina D, zinco. É muito importante você entender que o magnésio é um mineral essencial para o controle, para a diminuição da resistência à insulina, para desinflamar o seu corpo dentro de uma alimentação de baixo carboidrato, e te ajudar a controlar o diabetes. Fica combinado, então. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, compartilha nos grupos da família, vamos espalhar saúde juntos. Essa é a minha missão de vida, trazer educação em saúde. Eu saí do consultório, como eu falei, lá atrás, em 2015, para me dedicar exclusivamente a ajudar você aqui, como educador em saúde pela internet. E lembre-se sempre, o seu médico e o seu nutricionista devem estar alinhados com a ciência. Se você realmente tiver um médico ao seu favor, ele vai diminuir a sua medicação, seja você diabetes tipo 1 ou tipo 2, você adotando uma alimentação de baixo carboidrato. Afinal de contas, como diz Hipócrates, o pai da medicina, que o seu alimento seja o seu melhor remédio, que o seu remédio seja o seu verdadeiro alimento. Isso é muito importante você saber. E nutricionista, procure um nutricionista aí que siga mais a linha low carb, baixo carboidrato. Porque se for diferente disso, vai ser só problema para você que é diabético e quer emagrecer. Carboidrato vai engordar sempre. Não tem como, não tem jeito. E eu quero muito que você deixe seu depoimento aqui abaixo também. Como é que a alimentação inteligente tem feito a diferença na sua vida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho